E aí, Simona, essa você está da Liza Posto, canta aí com a gente, parabéns aí pra Ronda Parabéns pra você, minha cantada querida, muitas felicidades, muitos anos Parabéns pra você, minha cantada querida, muitas felicidades, muitos anos É show de bola, meu velho, show de bola, vamos embora Valeu, obrigado, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado mais uma vez por participar desses 11 anos de história Valeu, valeu E aí, galera, estamos nos despedindo aqui agora do Centro Educacional de Trânsito Honda Testamos a PCX, moto muito gostosa, a scooter é muito gostosa de pilotar As motos de alto cinema, eu já tinha testado, tem gravado aí Vamos em bola, vamos embora Eu conversei com o Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter E em breve voltaremos E em breve voltaremos E aí 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 Obrigado.